Se eu fosse algum rei, fosse o teu senhor Eu proclamava a tua boca um reinado meu O teu corpo, meu santuário Se eu fosse algum rei, teu imperador Eu ordenava teu coração a gostar do meu Cada dia teu, meu calendário Inventava canções de rei Conquistava teu amor Desobedeceria a lei Revelava quem eu sou Te mostrava o que só eu sei Onde tudo começou Inventava canções de rei Pra enfeitar o nosso amor Se eu fosse algum rei Fosse o teu senhor Eu proclamava a tua boca um reinado meu O teu corpo no meu santuário Se eu fosse algum rei, teu imperador Eu ordenava teu coração a gostar do meu Cada dia teu Meu calendário Inventava canções de rei Conquistava teu amor Desobedeceria a tua boca um reinado meu Revelava quem eu sou Te mostrava o que só eu sei Onde tudo começou Inventava canções de rei Pra enfeitar o nosso amor Inventava canções de rei Conquistava teu amor Desobedeceria a tua boca um reinado meu Desobedeceria a tua boca um reinado meu Revelava quem eu sou Te mostrava o que só eu sei Te mostrava o que só eu sei Onde tudo começou Inventava canções de rei Pra enfeitar o nosso amor Inventava canções de rei Inventava canções de rei